Bom pessoal, estamos aqui no Parque Jaraguá. Eu estou junto com a Vanessa Araújo, que é a presidente da ONG Arca da Fé Resgate Animal. Estou ao lado da Lenita, que acolheu essa cachorrinha. Então conte para nós um pouquinho do caso, o que vem acontecendo com ela durante esse período que você deu esse lar temporário. Ela estava aqui na rua, tadinha, e coloquei ela para dentro da minha casa. Tentei um lar temporário, não consegui, infelizmente. E eu não posso ficar com ela, ela está magrinha, as patinhas trazem um pouco fracas, mas eu dei vitamina, fígado, e ela deu uma levantadinha. Ela está cega, e eu fiz o que eu pude. E agora vamos ver o que vai ser melhor para ela. Lenita, então parabéns pela atitude em acolher até a nossa chegada. Agora nós vamos para o atendimento veterinário, e continuem acompanhando o nosso trabalho. Vocês estão vendo pelas redes sociais que os resgates estão sendo intensos. Lenita, um monte de animal que vem precisando da nossa ajuda. Mas para que a gente continue resgatando esses animais, nós precisamos também da ajuda de vocês. Um forte abraço e muito obrigado.